O que é isso? A gente aproveitou bem, descansou bem, focamos bem essa semana também. O grupo está bem unido, todo mundo dando o seu máximo. O nível de concentração mais alto possível, a gente sabe da importância do come-fogo. E, cara, continuar na mesma pegada do que foi o último jogo. A gente vai pegar uma faixa de campo. Aí eu entrei quase 20 horas e tenho que ter 15. Aí, para trás! Aí! Pega a porta!